E já está em cartaz em Ariquemes o drama Fátima, o Último Mistério. A trama religiosa conta com o trailer de uma editora que não acredita em Deus, mas muda de ideia após ser contratada para fazer um documentário sobre as aparições da Nossa Senhora de Fátima. Continua em exibição no cinema local os filmes 22 Milhas, Cinderela e o Príncipe Secreto, Tudo por um Popstar, Pé Pequeno e Venom, que também é exibido em sessões 3D.